Bom, conversando com o goleiro Bruno, que é o pessoal do Bruno, praticamente inicia a segunda semana de preparação, como é que está essas atividades? Primeiro, agradecer a todos de Herapiraca pela recepção, fomos muito bem recepcionados aqui desde a primeira semana. E como tinha que ser, uma semana muito forte de treinamento, essa primeira semana de trabalhos físicos e de ganho de força, né? E creio que para a segunda semana agora a gente já começa a introduzir um pouco mais bola, porque em breve já tem amistoso já preparativo, então creio que a gente já começa a trabalhar com bola o mais rápido possível. Entre os quatro goleiros, você, pela idade, deveria ser o mais experiente. A experiência leva a conta desse momento? Para o que passar para os demais um goleiro seu de meta ou não? Eu costumo dizer que os goleiros no dia a dia se tornam uma família, né? A gente procura passar tudo o que a gente vivenciou no futebol, né? De aprendizado, de história, de currículo e poder ajudar também os goleiros mais novos também a estar nesse processo de evolução. E aqui tem quatro excelentes goleiros que tenho certeza que a disputa vai ser muito sadia e vai ser uma grande disputa durante o ano. E é uma reciprocidade, porque só joga um, diferente dos demais, dos outros técnicos, né? Que são várias opções que o técnico tem a mais. Mas o goleiro também tem as opções, as avaliações e tem nesse dia a dia, para saber quem larga na frente. Como eu falei, é uma disputa sadia de muito trabalho, muita dedicação. É claro que todos querem jogar, todos vêm com objetivo e somente um pode. E é poder ganhar todos os dias, evoluir todos os dias e quando tiver oportunidade, fazer valer a pena a oportunidade que você está tendo de estar representando a camisa do Asa. Então, acho que esse é o princípio da gente conseguir fazer um grande ano de concorrência, de lealdade e evoluir juntos. Tenho certeza que todos os goleiros que estão aqui estão lutando em pró da evolução do clube, para que o clube volta a calgar títulos, acessos e crescer novamente no cenário nacional. Como é que está sendo essa convivência no CT? Praticamente, vocês estão convivendo no dia a dia, alguns inclusive já morando no próprio hotel do CT. Inclusive, eu estou morando no hotel do CT. Tem sido dias muito proveitosos, junto com os demais. E como eu falei, a recepção foi muito calorosa, não só dos jogadores que já estavam aqui, Didira, Viçosa, entre outros, Feijão, próprio Flávio, goleiro. Também os funcionários do clube, o roupeiro, a tia da cozinha, todos os funcionários do clube se dedicando muito para que a gente possa ter uma excelente pré-temporada, que a gente possa se preparar muito bem para esse campeonato. Eu tenho certeza que vai ser um grande ano, que a gente vai se dedicar ao máximo para que a gente possa dar alegria ao torcedor. Mas a gente já confirmou que o André vai até, a gente já confirmou, na verdade, que o André vai até tomar a dívida, não sei se ele entrou. Quanto importante tem essa inter-temporada, inclusive, passando o jogo 3 com a casa? Muito importante a gente trabalhar, fazer essa inter-temporada num lugar onde a gente proporciona o melhor. E também tendo o jogo amistoso já preparativo, também é muito importante para a gente o mais rápido possível estar pegando o ritmo de jogo. A gente sabe que em janeiro já tem uma batalha, já tem um jogo muito difícil, que é a estreia da Copa Nordeste. Então, esses jogos são muito importantes para que a gente possa ajustar, se preparar e qualificar, para que no dia 7 a gente possa estar preparado para uma verdadeira guerra. Vocês já estão recebendo algumas informações do seu aniversário, e se é o primeiro, é o pega realmente com relação à equipe do Ferroviário? Não, ainda não. Foi o início agora, como eu falei, só de preparação física e de ganho de força. Creio que, com o decorrer do tempo agora, o Leandro Senna já deve estar estudando a equipe do Ferroviário. E tenho certeza que, no momento certo, vamos nos preparar, vamos estudar e vamos começar a competir direito nessa competição. Claro que você conserta todos os seus trabalhos de CT, mas a cada quadro, fora a si. Já tivemos, inclusive, o primeiro contato. Você, pessoalmente, é que vai estar atuando ainda mais aqui no municipal. Tem que andar para acedir o estádio, pode poder alotar dentro da atmosfera, se ambientar. Muito bacana. A gente chegou aqui, um estádio desse daqui, com um gramado excelente, com uma estrutura muito excelente. A gente fica ansioso logo para entrar no estádio aqui, com o nosso torcedor. Já joguei aqui, sei a pressão que é jogar aqui, sei a força que é do nosso torcedor. Então, a gente espera que a gente realmente faça um caldeirão aqui dentro de casa e que a gente possa fazer um grande ano junto com o nosso torcedor. Perfeito. Falando, grupo!